Bom, vamos ver agora a próxima questão, que é a questão número 2, tá? Eu vou ler aqui para o senhor, ele ainda está pequenininha, mas eu vou assistir esse documento aqui, que é o Vanessa, também não mudo, só ele vem para o carro. Então, ele fala a seleção número 2. A tabela sem piso, mostra a variação dos últimos 5 anos do ICBOV, e isso a bota de valores de São Paulo, com mais importante indicador de desempenho média da explotação do mercado de ações brasileira. E do rendimento ao lado da poupança, a aplicação financeira mais utilizada pela população brasileira. Então, nós temos aqui, 2015 até 2019, o ICBOV, em 2015, menos 3.081, em 2016, 38.933, no ano seguinte, 23.086, 15.03 e 31.58. E aqui o da poupança, 807, 807, 100.057, 4.55 e 3.086, tá? Aí o que ele quer que ele vai fazer? Calcule a variação do ICBOV da poupança dos últimos 5 anos. Então, o que ele quer que eu calcule aqui? Qual que é a minha taxa de variação final? Tanto aqui para a poupança, como para a poupança. Está certo? Então, a minha taxa final, olha, de uma questão anterior, comentar com isso aqui. Repare que aqui tem alguns já crescem, aqui eles já crescem. Então, vai ser assim. 1 mais e 1, 1 mais e 2, 1 mais e 3, 1 mais e 4, e 1 mais e 5, menos 1. Então, a minha taxa final, a série vai ser isso daqui. Então, por isso, por mim, qual que é a minha primeira taxa aqui? Menos 13,81. Então, repare que aqui é negativo. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 1 menos 0,381. Perdão, 13,31. Como aqui é negativo, talvez o nosso vídeo aí. 1 mais e 2, 38,93%. Passando para a parte decimal, 0,381. 93. 1 mais e 3, 26,86. Parte decimal, 0,261. 86. E multiplica. 64, 15,03. Então, 1 mais e 0,151. 0,15, 0,3. E minha última taxa, 30,58. 1 mais 0,81, 31,58. Tudo isso, menos 1. Quando eu faço a continha, na maquininha, eu vou achar o valor final igual a 1,31,25. Ou seja, minha taxa de acumulado ficou em quanto? 131,25%. Isso é bom ver. Então, nesse... 5 anos, está certo? Quanto que ela variou a minha taxa? 131,25. A variação final. E, para a poupança, eu aplico o mesmo raciocínio. Então, a minha taxa da poupança é colocar aqui, Bovespa. O que é que dá a poupança? Vai ser 1 mais. 0,08,07. O que multiplica 1 mais 0,08,07. Mais 5,57. 1 mais 0,06,57. 1 mais 0,455, né? 0,455. Que multiplica 1 mais 3,85. 0,03,85. Tudo isso menos a unidade. E quando eu faço a conta, eu vou achar meus índices da poupança igual a 0,35,14. Passando para o percentual, vou explicar o porcento. Então, o meu índice da poupança vai ser quanto? 35,14%. Então, a variação do meu esbovê de 135,25 e da minha poupança de 35,14. Então, isso aqui foi o quê? Tá? Que dá a poupança aqui. Aqui eu falei dessa forma que nós já aprendemos lá no nosso trabalho.